E o arvoreiro E o arvoreiro, guardião dos ninhos Este o conceito, feliz a passarada Itajibá, Itajibá Itajibá que é nome doce de falar Itajibá, Itajibá Itajibá que é terra boa pra morar Itajibá, Itajibá, Itajibá Balança o capizal daquela serra Meu coração em tua melodia Do grande amor que eu tenho a minha terra Meu coração em tua melodia Do grande amor que eu tenho a minha terra Itajibá, Itajibá 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 que é nome doce de falar Itajibá, Itajibá Itajibá que é terra boa pra morar Itajibá, Itajibá Itajibá que é nome doce de falar Idazbar, Idazbar, Idazbar que é terra boa pra morar